Eu vi matérias no fim de semana que o governo pretende zerar todos os encargos que são pagos para a Previdência. Isso me preocupa muito. Primeiro, se você abrir mão da folha, da conta de multidiputação, sublucro, faturamento, PIS-PASEP, aquilo que sustenta a nossa Seguridade Social, você está atirando contra o povo brasileiro. Porque isso você vai acabar com a Previdência, vai acabar com a saúde e vai acabar com a assistência. Por isso que eu sempre disse, e enfrentei debates inúmeros, de que o problema da Previdência não era se tem déficit ou não tem déficit. Bastaria controlar a arrecadação e cobrar os grandes devedores. Agora está confirmado. Agora ele admite que eu tinha razão. Por isso eu digo, eu não tenho dúvida alguma que faltaram com a verdade ao afirmar que a Previdência estava quebrada. A própria CPI que eu presidi comprovou que o sistema é subgavitário, que o problema era só de gestão, de fiscalização, de arrecadação, de combate à sonegação e à cobrança daqueles chamados grandes devedores. Me lembro aqui do devedor Conto Márcio. O governo, quando mandou para cá a reforma da Previdência, mandou também um projeto que era para executar aqueles que são devedores permanentes, negocio e não pago, negocio e não pago. Só que esse projeto está engavetado lá na Câmara. Fez de conta que mandou, deixou engavetado e a reforma já foi até promulgada aqui no Congresso, a chamada PEC nº 6. Na verdade, na verdade, o objetivo foi e é retirar direito dos trabalhadores aposentados, encher os cofres do sistema financeiro e aumentar a concentração de renda no nosso país. Pois bem, agora o governo disse que é possível criar milhões de empregos se os encargos trabalhistas forem zerados. Isso eu vi na proposta da reforma trabalhista do governo Temer. Fizeram a reforma e não gerou um emprego. Agora foi o ministro da Economia quem fala a mesma coisa. Agora eles dizem, esses encargos que vão para a Seguridade Social não serão mais, não será preciso cobrar mais. Vamos desvincular totalmente os encargos que vão para a Previdência. Se isso é verdade, como vão ficar as aposentadorias e pensões daqui para frente? Se a maior fonte da nossa Seguridade, principalmente a Previdência, é a contribuição do empregador, que é 20% sobre a Folha. O trabalhador paga 8% sobre o teto, hoje dá em torno de 6 salários mínimos. Mas os 20% que o empregador paga, desde que nós fizemos o pacto na Constituição Cidadã, é que sustenta a Previdência. É por isso que ela foi sempre super-habitária. Agora a pergunta que fica é essa. Bom, da onde sairá o dinheiro para a Assistência Social? Das pessoas com deficiência? Dos idosos? Dos aposentados? Dos miseráveis? Como ficará a saúde pública? Da onde vai sair? Já dizia que estava quebrada. Agora resolvem que vão desonerar totalmente a Folha de Pagamento. Sim, mas quem vai manter? Quem vai pagar? Como o governo explica que cortar as receitas da Previdência vai melhorar a Previdência? É uma conta que não bate, não tem jeito nenhum. Quantas vezes eu discuti com diversos senadores, me lembro na última sessão aqui, o senador relator, ele dizia, olha, a gente respeita muito, eu também respeito ele, mas discordo em relação se a Previdência é deficitária ou não, como eu digo que não é. Está comprovado agora. Se não mais vão arrecadar para a Previdência, é porque eles sabem que ela é super-habitária. Mas se não arrecadarem mais mesmo, estão dizendo o que vão fazer, não tem como ela se manter. Daí ela vai ser deficitária mesmo. Me parece que é isso. Para ali na frente, ele dizer, olha, agora sim é deficitária e nós vamos para o regime de capitalização. Capitalização, claro, não precisa laço nenhum. É só a contribuição do trabalhador, 10% sobre o seu salário. Mas daí nós vamos caminhar para o que está acontecendo hoje no Chile. Todo mundo está vendo um estado de convulsão social enorme. Há quanto tempo já o Chile se encontra nessa situação, que chegou um ponto que a população, na miséria, diz perdemos o medo de ter medo, por isso estamos à rua. Mas, enfim, se não bastasse esse absurdo de querer zerar as contribuições dos empregadores, sobre a folha paga-previdência, o governo ainda apresentou, eu já comentei aqui a semana passada, a MP905, que trata do contrato de trabalho verde amarelo, que tem como principais... que tem como principais... o governo apresentou a MP905, que trata do contrato de trabalho verde amarelo, que tem como principais eixos renúncia da receita da previdência em 20%. Acidente de trajeto não é mais acidente. Só vale se for dentro da empresa. Aposentadoria por invalidez é cortado pela metade. Hoje é 100% mais 25% para o cuidador. Taxação do seguro-desempregado. Taxação do seguro-desemprego em 7,5%. Taxação desempregado. Dispensa da contribuição do DPVAT, que 45% disso iria para o SUS. Entre 2008 e 2018, foram repassados 33,4 milhões para o SUS, que agora vai desaparecer. O Fundo de Garantia vai baixar de 8% para 2%. A periculosidade baixa de 30% para 5%. Olha, senhor presidente, é claro que são os miseráveis, os pobres, os trabalhadores, a classe média que vai pagar essa conta. Essa fórmula mágica, mágica no sentido pejorativo, que retira o direito da previdência, retira o Fundo de Garantia, acaba com o adicional de periculosidade praticamente. Só pode levar ao estado de caos, e aí eles vão, como eu repito, para a capitalização. O benefício vai ficar somente para os poderosos. Repito, banco, mercado, sistema financeiro, rentistas, depositam o peso todo nas costas da maioria do povo brasileiro e dos mais pobres. Sem direitos sociais de trabalhista, sem emprego, sem dignidade. Como ficará a nossa gente? O Brasil tem que pensar numa reforma tributária, progressiva, solidária, justa, com justiça social. Não podemos mais continuar com políticas que penalizam somente os que mais precisam. Da classe média para baixo, passa pelos pobres e vai aos miseráveis. É inaceitável que se continuem a implementar em nosso país propostas que aumentam a concentração de renda. O Brasil é o primeiro no mundo em concentração de renda. Vejam bem, o número um em concentração de renda. Algo está errado. Agora acabaram com a política de salário mínimo, que é a inflação mais PIB. Já estão dizendo que trabalham na linha de não garantir sequer o reajuste pela inflação. E aí, aonde vão se colocar aqueles que realmente mais precisam? A situação é, de fato, muito difícil, senhor presidente. Eu deixo aqui, na íntegra, essa homenagem ao Clóvis, mas, ao mesmo tempo, também digo que, hoje pela manhã, presidiu uma audiência pública que tratou do pacote verde e das três PECs que o governo mandou, e de uma outra que vai estar mandando, que é a administrativa, e uma outra que diz que vai mandar, que é uma outra reforma trabalhista, aonde vamos? Vamos levar o nosso povo, de fato, a um estado de miséria absoluta. Mas, ao mesmo tempo que eu critico o governo, eu quero também dizer que o Congresso é responsável. Quem vota essa matéria toda é senadores e deputados federais. Não adianta só criticar o governo e aqui os senadores e deputados dar uma de pão de pilato, lavar as mãos, como se não fosse com eles. É com eles, sim. Os senadores e nós somos senadores e senadoras são responsáveis, como os deputados federais, deputados e deputadas, porque nós é que votamos as matérias. O governo manda para cá, e ele manda o que ele bem entender. Agora, nós é que temos o dever de não permitir que passe aquilo que traz prejuízo para o nosso povo. mesmo que alguém diga, não, mas e daí a gente não permite, altera, melhora, fica um bom projeto e ele veta. Quem derruba o veto é nós, SEMEI. O povo tem que saber que quem derruba o veto ou não são senadores e deputados. Então, a nossa responsabilidade nessa casa é tão grande quanto o do Executivo. O Executivo manda para cá. Veja as críticas que eu fiz. Mas agora, na hora de votar, como é que vamos votar? Temos que votar com muita firmeza, com muita coragem e com a sabedoria e a generosidade daqueles que têm compromisso com o nosso povo e com toda a nossa gente.